Decore, nascia a luz, iluminato design, hoje com um tema muito especial. Estamos no final de semana, véspera do dia das mães. E as nossas arquitetas, decoradoras, designers, essas mulheres que fazem parte do nosso dia a dia aqui no Decore, fazem parte do dia a dia de muitas e muitas casas, muitos e muitos lares. Essas mulheres que produzem projetos para abrigar e acolher a família. Como é que é trabalhar, viver o mundo do trabalho do dia a dia, os filhos? Como é que é viver tudo isso junto e misturado? Com a decoradora Cris Cerni. Querido, um prazer hoje te receber para falar desse tema tão importante. Na verdade, a gente hoje vai falar como é que é a vida de uma decoradora que decora, que faz projetos de lares. Como é que é compor esta vida com o seu próprio lar, com a sua própria vida, com a sua vida de mãe? Ser mãe e ser decoradora ao mesmo tempo é um desafio. Porque a gente enfrenta o dia a dia de um profissional na área de decoração, arquitetura, é obra, é prestação de serviço. Então é uma cobrança o tempo todo. Mas eu posso dizer que eu fui muito feliz, sou muito feliz como mãe. Me dediquei de corpo e alma aos meus filhos. E me dedico de corpo e alma ao meu trabalho. Eu amo o que eu faço. Eu sou apaixonada pela arte de decorar. A arte de decorar, para mim, ela vai muito mais a fundo, ela é muito mais forte do que simplesmente colocar um objeto num ambiente. Ela tem que ter referência. Então a referência que eu busco nos projetos é o que a família está vivendo. Então, assim, a intimidade com o cliente, levar conforto, sim, mas não é só o conforto. A gente tem que buscar levar a arte da decoração, a arte de artistas. Nós temos artistas maravilhosos na nossa cidade e muito pouco reconhecidos. E que eu gosto de usar bastante, eu trabalho deles. Levando imagens dessas famílias para dentro dos lares deles. Imagens de foto deles, imagens de viagens. Então esse é um trabalho que eu amo fazer. Sou apaixonada e acho que deu certo. Formei o Lucas, arquiteto, e hoje a gente forma a Dizeno, que é um estúdio de arquitetura e decoração. E nós trabalhamos o projeto de arquitetura já junto com o de decoração. Então quando a gente planeja um espaço, a gente já sabe para que aquilo vai ser usado. De acordo com as informações que os clientes passam para a gente, a gente leva para o ambiente o máximo de referência dele possível. Então a casa tem a cara dele, do cliente, não é a nossa cara. Então falar de decoração para mim me enche o coração mesmo. De orgulho de ter chegado até aqui. São mais de 32 anos de profissão. Eu sou muito tímida. Sou muito tímida. Mas agora o Lucas veio e para dar uma nova energia, um novo gás. Então essa moçada já tem uma cabeça mais tranquila do que a nossa. Agora é com ele. E eu estou junto, só seguindo. Eu que estou correndo atrás agora. Que delícia. Que coisa boa ouvir isso. Quer dizer, hoje, gente, olha que privilégio nós tivemos. A gente não está ouvindo aqui um depoimento de uma decoradora, profissional, mãe. Mais que isso, uma mãe que trouxe o filho para a carreira. Quer dizer, que presente, Cris. Você, mais do que criou os seus filhos e o Lucas, hoje você tem um deles trabalhando com você. Então a minha pergunta vai além. Quer dizer, você hoje, você é mãe e parceira de trabalho? Graças a Deus. Nós temos uma parceria e é um complemento. É uma parceria fantástica. A gente, o Lucas, sempre esteve envolvido no estudo e eu nunca percebi. E eu, como mãe, às vezes eu falo assim, gente, como que eu não vi isso antes, né? Mas acho que tudo tem seu tempo, né? E hoje a gente forma uma parceria incrível. Nós somos parceiros de um olhar para o outro, saber que o cliente está falando, nas reuniões, entrevista com o cliente e ele consegue captar algumas coisas que talvez eu não tenha captado. E os nossos projetos é tiro certeiro. Não tem chance de erro. Que legal, Cris. Muito gostoso ouvi-la. Porque mais do que ouvir uma mãe falando, uma mãe como administrou o tempo entre o trabalho e os filhos, a gente vê aqui uma mãe que administrou tão bem que o filho se apaixonou pela área do trabalho da mãe, pela profissão da mãe. Eu acho que isso é um presente incrível. Feliz Dia das Mães! Obrigada, obrigada. Que Deus te abençoe muito, muito. Adorei a sua presença aqui. O prazer foi tudo meu. Eu que agradeço um privilégio maravilhoso desse, poder falar da arte de ser mãe, o privilégio de poder ser mãe, né? E o privilégio de estar nesse trabalho maravilhoso, que eu amo de paixão. Eu que agradeço. Agradeço a ser a luz. Agradeço a você, a entrevista. E fica aí os nossos agradecimentos à Cia Luz e Luminato Design, que nos recebeu hoje para trazer essa entrevista tão legal, tão bacana. Um beijo para todas as mães, todas as nossas arquitetas, decoradoras, designers e vocês que acompanham a gente aqui no Decore. Beijo grande, Feliz Dia das Mães! Mas a gente continua. Tem mais Decore, tem mais programa para você. Legenda Adriana Zanotto